Manda descer do carro! Bora! Fala aí, chefe! Fala aí, o quê? Fala aí, tá me parando! Tô parando porque eu tenho que parar, porra! Por quê? Não é pra te parar, não? Tá me conhecendo não, irmão? De quê? Conhecendo aonde? Pô, só tá ali e boquinha, porra! Tá me conhecendo não? Tá ali e boquinha? Filho do brabo aqui, porra! Ih, rapaz! Filho do bocão, porra! Filho do bocão, mané! Boca? Não, não tá lembrado não, bocão, porra! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Assalto a besta aí, rapaz! Assalto o cara aqui, ninguém me rouba não, rapaz! A pista tá assalto, cara! Cê, tá maluco aqui, ninguém me rouba não, rapaz! Tá maluco aqui, ninguém me rouba não, rapaz! Traz uma coca-cola pra gente lá, deputado! Ah, na próxima eu traga aí, quando eu der fogo aí! Gelada, por favor, hein! Você que mandou parado! Pô, olha só, meu irmão! Tu não vai me arrumar problema aqui na área, não! Ô, Peixu! Tem que dar um jeito na Amorim lá, hein, Peixu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E mais uma assombração! Os caras me roubaram ali, agora ali, cara! O que que houve ali? Os caras me roubaram agora, cara! Te roubaram? É, o meu carro, levaram meu carro! Tu falou que teu pai era pica da área, pô! Porra, mas me roubaram, cara! Um monte de cara ali, arrumado, cara! Aí, Peixu! Aonde? Aonde? Ali na frente, cara! Agora, vamo lá, vamo lá, cara! Te avisamos! Pô, vamo lá, cara! Respira, calma! Pô, me ajuda aí, vamo lá, cara! Eu quero saber da coca! Cadê a coca-cola gelada? Porra, eu fui roubar, vocês tão pedindo coca-cola, pô! Irmão, faz o seguinte, ó! Quem é? Teu pai mesmo? Porra, o bocão! Teu pai é o bocão, né? É! Teu boquinha? Boquinha, tá ali, boquinha! Tá ali, boquinha? É o seguinte, ó! Vai na delegacia, faz uma ocorrência, vão abrir uma investigação e vão recuperar teu carro, tá, parceiro? Pô, gentileza, você adianta! Vai! Tem que parar pro meu pai, valeu! Ô, boquinha! Ô, boquinha! Ô, boquinha! Ô, boquinha! Ô, boquinha! Fala pro teu pai, não! Não dá pro coração, não, boquinha! Valeu, valeu! Se ele trouxesse a coca... Ele trazia a coca! O sol desse! Vai na delegacia, faz a ocorrência! Se ele traz a coca, eu vou até a coca! A coca, eu vou até a coca! Calma desse, hein, capitão! A coca, hein!